Ela tá gravando. Pode deixar, pode deixar. Viu? Vamos fazer isso então? Vamos pegar do barão e vamos acertar então. Tá. Cadê a missão? Eu vou afinar junto. Alô! Cadê o teu afirmador, fera? Eu não sei o meu cálculo ainda. Tá bom, só aí. O cálculo, o cálculo, o cálculo, o cálculo, o cálculo. Oi? O lugar tá aí. Eu esqueci. Vem, 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 vem. Posso ir aí? Posso ir aí? Tu pode vir aqui? É, claro. Afinal, claro, cara. Despergunte. Que prefiro, cara? Te tocava demais, Thiago? Hã? Tem que tocar maisんだ, ou te desviou, não? Tem certo? Ei, mano mano. Tá funcionando o evento da minha minha ludzi tout, cara? Eu vou toen chatter, cara, a gente anota aْtICHOL! Fim de idade, cara. Eu passei e tô aí. Mas que respiração, mano. Mas tu tá com a advogada, cara? Só com problema dos outros, cara. Tu acha? É devagarzinho. E eu atuei muito na área de deficiência mental também, né, cara? Ah, tá, tá, tá. De novo... Não. A área que foi embaixo do... Ficou essa peça. Aí. E é filhão? Aí. Tá, agora. Sete anos, né? Aí. Mas filho ou não? O? Vai, sei. Tu até tem oito, cara? Pois é? Mãe de lá, ok. Ai, é filhão. Ficou Ficou! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, pediu pra baixar aquela hora. Tá ouvindo? Olha lá, a deita mais alta. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Responda ao mundo, onde estão os dias de todos? Quero saber. Salve sua vida, a deita mais presente. Aviso-te jogo. Onde estou me presente? Nossos sonhos, realidades, todas as notícias, realidades Nos nossos ombros aprendemos a carregar Toda a vontade que faz tudo bem Me fez pra mim Assim, assim Me fez feliz Assim, uma vez em mim Não me escondi Eu sei 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 Eu combinei contigo Eu combinei contigo Eu tenho que improvisar Foi mesmo? Aquele dia você tava fazendo Eu sei Júnior Júnior Vamos embora Vamos embora Eu sei 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 Ou Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sou Eu sei Se abri-se e ousa carregar Toda a vontade de ir para quem Arrindo bem Que vez Pra mim Assim Assim Que vez Feliz Pra ti Que eu vou Ser bem Eu me escondi O meu O seu O meu De mim Eu me escondi O meu 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 Estimulado